Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo DJ Vitor CXS Equipe em Quinquedo Club Se é louco em piá, é os guri O rebrão é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menos preparados pra fuder com a beca dela Mas ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo O rebrão é baile de favela Que a Marconi baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menos preparados pra fuder com a beca dela E os menos preparados pra fuder com a beca dela E os menos preparados pra fuder com a beca dela E a Marconi baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menos preparados pra fuder com a beca dela E os menos preparados pra fuder com a beca dela E a Marconi baile de favela E a Marconi baile de favela E os pênaltis para a vida E os pênaltis para a vida